Bolsonaro vai ser preso. Essa semana vai sair a denúncia do Ministério Público Federal contra Bolsonaro no caso do roubo das joias. Eu tô aqui com o Leonel de esquerda, que é o demolidor da extrema-direita. Esse aqui vai pra cima da família Bolsonaro. E nós queríamos falar sobre outra coisa. O cofre. Você sabia que o Carlos Bolsonaro, que é vereador do município, com o Flávio Bolsonaro, foram no cofre. Eles tinham um cofre, onde guardavam o dinheiro. E compraram no dia da compra de duas casas naquele condomínio dos viventes da Barra. Aquele mesmo condomínio que o Bolsonaro morou, que o vizinho dele saiu de lá pra assassinar a Marielle. Aquele mesmo condomínio onde Carlos Bolsonaro, no mesmo dia que visitou um cofre, foi lá e comprou um apartamento, declarou esse apartamento meio milhão de reais, só que o apartamento Lindbergh custa mais de um milhão e meio de reais. E foi com dinheiro vivo. Na verdade, a família Bolsonaro comprou 51 apartamentos com dinheiro vivo. Na quebrada aqui, a gente entende isso como lavagem de dinheiro. Curto e grosso é isso aí. É lavagem de dinheiro. É assim que eles vão enganando o povo. Hipócritas que são. Eles vão pegando dinheiro de rachadinha, comprando e vendendo imóveis. E a cada escritura que eles vão passando, eles vão dizendo que vão pagando em dinheiro vivo pra aumentar o patrimônio sem que a receita saiba. O cofre tá de olho nele, viu? Olha, olha, Leonel, sabe o que é importante? É uma família de trambiqueiros. Veja bem, dinheiro da rachadinha, rachadinha do Carlos Bolsonaro, rachadinha do Flávio Bolsonaro, rachadinha do Bolsonaro lá em Brasília, a filha do Queiroz, que era personal trainer, recebia lá. E o 04, aquele moleque mais novo? Além de rachadinha, o cara é pilantra de negócio de empresa superfaturada, empresa até lá no estádio lá de Brasília, ele montou uma empresa lá e pagou. Quem pagou os imóveis foi o tal do Assef, o Assef lá, o advogado deles, que a gente sabe de onde veio também o dinheiro. Ou seja, vai ser preso, a questão é pelo quê? A gente vai fazer aí um bolão pra ver quais dos crimes do Bolsonaro que ele vai ser preso. O que é que tu aposta? Olha, eu acho o seguinte, olha, tem a rachadinha do Palácio do Planalto, que eles desviavam o recurso, era o tenente-coronel Mauro Cid, que pagava as contas da Michele Bolsonaro, teve a rachadinha anterior, tem o roubo das joias, tem muita falcatruz. O que eu queria é que você, que é pré-candidato a velhador desse município, eu quero ver você lá porque você tem coragem. Você vai enfrentar esse extrema-direito. E você tem que começar pedindo uma CPI sobre a rachadinha que o Carlos Bolsonaro fazia lá. Você vai ter que ser o cara que enfrenta o Carlos Bolsonaro. Eu quero ir pra lá, eu quero ir pra dentro do Carluxo, eu vou desmascarar cada detalhe da familice, eu quero desmascarar a hipocrisia desses caras, Lindbergh. E eu quero fazer um andar próximo do que você já representou pra gente aqui no Rio de Janeiro, em todo o Brasil. Eu sou aqui um cara, seu fã, e tô aqui, você é a minha referência, irmão. Mas, cara, eu admiro muito o teu trabalho, porque você tem coragem, você precisa de gente com coragem. Esse cara aqui, de União de Esquerda, é um demolidor da extrema-direita. Ele vai enfrentar essa turma na Câmara, não diz mal. Eu vou pra cima deles até que o time de nós vença, Lindbergh. Bolsonaro preso.